...investigar e é isso que este presidente irá se esforçar para fazer. Deputado Júlio Delgado, com a palavra. Sobre isso inicialmente, presidente, eu acho que mais do que concordo com Vossa Excelência, é uma atribuição dos líderes, mas para essa CPI não começar em pizza, e sim, diferente de pessoas que falam, a CPI terminou em pizza, essa pode começar em pizza. Então depende também, lógico, de uma manifestação sua, de Vossa Excelência, minha, de todos os parlamentares. Não pode, não tem condição de investigado investigar. Isso vale para a CPI, isso vale para o Conselho de Ética, eu vou estar lá para defender a mesma coisa, isso pode cair na Comissão de Constituição e Justiça e nós vamos estar lá para pedir a mesma coisa. Lógico que primeiro essa manifestação tinha que ser espontânea de cada um daqueles investigados se colocarem como suspeitos, mas se isso não acontecer, tem que ter uma manifestação da casa, porque senão parece que nós estamos deixando que quem vai ser investigado, investigue. Não tem condição no mundo o cara julgar o processo dele mesmo. Acho que essa é uma questão, primeiro, de for um íntimo, mas se não for, compete a mim, compete a Vossa Excelência, pelo bem da CPI que Vossa Excelência quer prezar, de poder fazê-lo. Então, eu acho que nós temos que pedir, cobrar a lideranças, políticos, deputados, colegas que façam, aqueles que estejam sob investigação, em órgãos que vão ser responsáveis por essa apuração, seja a Comissão de Constituição e Justiça, seja o Conselho de Ética, se afastem neste momento de investigação. Essa é a primeira colocação. Reiterando a fala do deputado Onix, quando nós, aqui, na época da CPI do Mensalão, investigávamos, e eu não estou fazendo nenhuma defesa aqui, quero deixar bem claro, até porque estranhei também, nas vésperas da abertura do enquete de investigação pelo procurador Janot, na visita ao ministro, ao vice-presidente da república e à presidente da república, também estranhei essa, mas é um direito do procurador, mas quero dizer aqui a Vossa Excelência e ao deputado Onix, e lembrando aos colegas deputados que estavam naquela época, o deputado Luizinho, que foi buscar 10 mil reais, 10 mil, no Banco Rural, já foi denunciado. Aqui o procurador, em vez de aumentar a esfera de comparação para todos, reduziu. Nós sabemos que nessa lista que saiu na sexta-feira, tem muita gente que tem que ser investigado, mas tem muita gente que já poderia ter sido denunciado, que as provas já estão lá. E ao fazer isso, o procurador nivelou para todos abrirem o enquete de investigação. Portanto, a pesquisa tem que ser para todos da mesma forma. Ali tinham deputados e senadores que já poderiam ser investigados, como ele fez, e outros já denunciados, como aconteceu em 2005. E o procurador, em vez de fazer essa diferenciação para cada um, dando talvez até o peso e a medida, ele fez um equilíbrio para baixo. Não houve defesa, ele abriu um enquete de investigação contra todos. Muitos já sabemos, temos provas. E eu quero aqui elogiar a Vossa Excelência, quando espontaneamente, só uma pergunta por que estava chegando, quando diz que aqueles que manifestadamente queiram vir aqui apresentar as suas defesas, você vai aceitar tantos quanto forem. Isso não é convocação, ninguém foi convocado. Necessariamente, quando surgirem fatos novos que vamos investigar, que a gente possa apresentar os requerimentos de convocação, apresentar os conhecimentos. E, por fim, reiterar, base do inquérito de investigação, quero pedir, solicitar a Vossa Excelência e ao relator, base do inquérito de investigação, baseou na delação, na abertura do inquérito, da delação do senhor Paulo Roberto, do senhor Roberto Iussef. Mas eles estão sendo sustentados pelos diretores das empresas que estão presos em Curitiba e também fazendo delação. E aí tem um requerimento nosso, já disse aqui na semana passada também, que era importante nós ouvirmos esses diretores para eles confirmarem aqueles depoimentos que vieram da delação do senhor Paulo Roberto e do senhor Iussef. Para que nós façamos uma comissão na CPI, irmos a Curitiba para ouvir o doutor Sérgio Moro, que fez a instrução desde o começo, junto com os diretores que estão lá detidos para facilitar as solicitações que faço. Mais uma vez, a Vossa Excelência e ao relator Luiz Sérgio. Muito obrigado.